Será mesmo que vocês estão namorando? Boa pergunta, né? Quer saber? Vou te explicar aqui o que é para um homem estar namorando, estar num relacionamento sério, que exige e que contempla fidelidade, atenção, justificativas, satisfação, e o que não contempla nesse contrato aí. Meu nome é Italo Ventura, eu sou coach de relacionamentos, especialista em conquista, e eu estou aqui quebrando o código dos homens para você conquistar o relacionamento sério que você merece de forma empoderada, se transformando e despertando a mulher de alto valor que está aí dentro e que você já é, beleza? Como é que você sabe se você está num relacionamento sério ou não? Relacionamento sério é aquele relacionamento que o homem abriu mão de toda a sacanagem, todas as mulheres e só tem olhos para você e agora ele fala, putz, o barbulho ficou sério. Vamos lá, como identificar se vocês estão num relacionamento sério, se você realmente merece tudo aquilo, toda aquela fidelidade, atenção, satisfação, que você pode estar achando que merece. Se você está saindo com o cara há três meses, quatro meses, um ano, dez anos e não falou com todas as letras, estamos namorando, temos um relacionamento sério, então você não tem um relacionamento sério. Se você é chamada de casal pelos amigos dele, ah, casal, vem cá, e todo mundo acha lindinho e fofinho vocês dois juntos, mas isso não quer dizer que vocês estão num relacionamento sério. Se você é o par dele num casamento, numa festa de formatura, na festa de quinze anos, entra junto com ele lá na igreja, mas não falaram em relacionamento sério, com todas as letras, vocês não estão num relacionamento sério. Se você dorme na casa dele, sempre ou de vez em quando, vocês não estão num relacionamento sério. Só isso não é estar num relacionamento sério. Se vocês fazem sexo sempre, se estar com ele é lindo, e vocês conversam todo o tempo no WhatsApp, e não se desgrudam, e um quer ver o outro, mas não conversaram abertamente, e está com o título de namorada, vocês não estão num relacionamento sério. Se você acha que, se você não está ficando com ninguém mais, e está lá séria com ele, e está saindo direto com ele, e já deixou de fazer seus programas, e já remanejou sua agenda, e tem até uma escova na casa dele, que é sua. Mas, mesmo assim, não quer dizer que vocês estão num relacionamento sério. Sabe o que quer dizer que vocês estão num relacionamento sério? Quando você senta com ele, e ele senta com você, e vocês conversam abertamente sobre o assunto relacionamento sério, mais especificamente, namoro, e aí os dois falam, estamos num relacionamento sério? O outro fala, estamos num relacionamento sério. Então, bate aqui que agora a gente está num relacionamento sério. E, se vocês não estão num relacionamento sério, nos termos que eu falei agora, o que isso significa? Significa que, na cabeça de um homem, ele vai ter olhos para outras mulheres, ele se permite ficar com outras mulheres, ele se permite sair, fazer sexo, conversar, trocar mensagens, estar no Tinder, no Happen, no qualquer coisa que ele ache, se permite adicionar outras mulheres, curtir fotos, porque, na cabeça dele, por mais que vocês sejam um casal lindo, fofinho, e ele tem até uma escova sua lá na casa dele, vocês não estão num relacionamento sério. Então, tudo pode acontecer. Acontece que, talvez, o máximo que aconteça, é que você esteja lá no topo, bem posicionada, lá no ranking de prioridade. Mas, não quer dizer que você esteja exclusiva. Então, fica ligada nisso, tá? Sabendo disso, você tem que falar abertamente sobre relacionamento sério, ou, ah, e não fazer a pergunta da morte, tá bom? Isso é muito importante, senão vai dar merda. Procura um vídeo meu aí, pergunta da morte, Italo Ventura, no YouTube, que você vai ver, o que é a pergunta da morte. Pelo amor de Deus, não faz ela, tá bom? Porque vai desandar, vai cagar tudo. Fora isso, fique espertinho aí, não deixe de fazer seus programas, não deixe de sair com as suas amigas, não deixe de viver sua vida, não entrega toda a sua vida, seu tempo, sua energia, seu coração, para um homem que apenas está te priorizando, mas não a ponto de estar em um relacionamento sério com você, beleza? Um outro vídeo que eu te recomendo, Missão Cinderela, assiste aí que vai te dar uma ideia do que você tem que fazer, enquanto essa bagaça não está resolvida. Então, espero que você tenha gostado, comenta aí se valeu a pena, se eu realmente estou quebrando o código dos homens para você, ativa o sininho para receber os meus vídeos, quando eu postar, me segue no Instagram, garota, meu Instagram é Italo Ventura, arroba Italo Ventura, e tamo junto, até o próximo vídeo, porque eu estou quebrando o código dos homens para você, conquistar um relacionamento sério, que você deseja de forma empoderada. Tamo junto!